Este trabalho é uma criação da professora Cristina Teixeira Vicentini e é dedicado a seus pais Luiz e Ondina, seus filhos Serginho e Fernanda e a todos os seus alunos de música. Que a singeleza desta obra possa se identificar com a criança interior que existe em cada um de nós. É com muita alegria e gratidão a Deus que apresentamos a vocês Cantar e brincar é só começar. Maringá, Paraná João e Maria se perderam na floresta Tiveram muito medo, pois escureceu depressa Não chore, Mariazinha, disse o Joãozinho Bem de manhãzinha encontraremos o caminho Acharam logo cedo uma casa bonitinha Paredes de chocolate enfeitada com balinhas Gente, eu tenho uns amigos tão famosos Todos eles são cachorros É, cachorros artistas Trabalham em filmes, desenhos animados, gibis São corajosos, obedientes, engraçados Eles são demais Eu tenho uns amigos, caninos divertidos Artistas de cinema, eles são Rintintim, Esculpido, Floquinho e Bidu Olha só Quem vem lá? É um músico tocando na estrada Epa, mas ele não está sozinho Mais três amigos vêm chegando Cada um com o seu instrumento Será que eles vão formar uma banda? Um homem ia pela estrada Tocando seu tambor O amigo acompanhava Tocando o violão Quem fez este barulhinho? Foi você? Não? Ah, foram os bichinhos Eles passaram por aqui Quanto bicho, hein? Au, au, au Quem fez este barulhinho? Au, au, au Quem fez este barulhinho? Foi você? Não, não, não Então, quem foi? Foi o cachorrinho Miau, miau, miau Quem fez este barulhinho? Miau, miau, miau Quem fez este barulhinho? Ser criança é tão gostoso? Aproveite bem este tempo maravilhoso Os amigos, os docinhos O papai e a mamãe bem pertinho As brincadeiras Que tempinho bom! É tão bom ser criança Pra brincar Pra poder sonhar Se divertir Personagens Os bichinhos Meus amigos Poder cantar E ser feliz Na escola Na escola posso sempre aprender Descobrir e inventar também Brasil, Brasil, Brasil Minha pátria Meu país Brasil, Brasil, Brasil Ai, ai, ai Lá vem O índio-chefe chegou Postura Perna de índio Braço cruzado Vamos fazer tudo o que ele mandar Preparados? Ai, ele chegou! Eu sou o índio-chefe Sim, senhor Fazem tudo o que eu mandar Sim, senhor Índio-chefe manda todo mundo bater palma Muito bem Ei, pessoal Vamos cantar a música do sítio Do pica-pau amarelo? Vocês já leram os livros De Monteiro Lobato? São maravilhosos Até parece que a gente Também mora no sítio Hum, que vontade de ir pra lá Pilim, pim, pim Tenho um sonho Tanto quero visitar O sítio do pica-pau amarelo Caçar com o Pedrinho Na floresta Encontrar o Saci Fazer muita festa Abraçar a Emília Com todo carinho Puxa Como a mamãe consegue fazer Tanta coisa ao mesmo tempo Cuidar dos filhinhos Do papai Da casa Do trabalho Uau Só uma verdadeira artista Consegue equilibrar tudo isto Seja sempre obediente Bonzinho para a mamãe Ela merece Com vocês Mamãe Bem melhor que a alegria Que o sangue traz pra mim Bem melhor que a fantasia De viver num mundo assim É você minha mãezinha Uma artista sem igual Você é malabarista A melhor equilibrista Minha artista preferida Mamãe O seu beijinho Não tem igual O seu carinho O seu carinho Hoje é um dia muito especial A formatura chegou A formatura chegou Afinal Eu já sei ler, escrever e contar Cantar, brincar, com os amigos viver Que alegria lembrar deste tempo As descobertas Até mesmo os medos As brincadeiras Pequenos segredos Que saudade dei Obrigada mamãezinha Seu carinho me apoiou Obrigada papaizinho No seu colo Sempre estou Professoras tão queridas Sempre a me ensinar Coisas lindas para a vida Sempre vou me recordar Eu já sei Gol, gol, gol É a copa que chegou As crianças vão torcer E o Brasil vai vencer Surtando Gol, gol, gol Já é pentacampeão Desde pequenininha mamãe Eu tentava lhe dizer Eu te amo, eu te amo Mas não conseguia Eu só falava Gugu, dadá Gugu, dadá Mas hoje eu cresci E nunca vou esquecer O seu amor por mim E agora eu já posso dizer certinho Mamãe, eu amo você Mamãe, eu amo você Te amo mamãe Não sei se você compreendeu E quando me olhava Tão preocupada As noites passadas Cuidando de mim Aquela lágrima sua Eu nunca esqueci Querendo me ver Tão saudável Feliz Gugu patrocent kaleta Feio o Thiago João e um bakinho Feio o Thiago João e um bakinho Feio o Thiago Sai moço Feio o Thiago João e um bakinho Me Constitution Jogaram a rede, mas não pegaram frente Jesus venceu, Jesus ressuscitou Por isso nesta paz tão feliz estou Jesus venceu, Jesus ressuscitou Trazendo vida nova tão feliz eu sou Sabia que você é muito especial? É, Deus se agrada do seu louvor Cante assim, do jeitinho que você é De todo o seu coração Se eu fosse um elefante Com a minha tromba louvaria o Senhor Se eu fosse um grande urso polar Com a minha barriga eu iria louvar Se eu fosse um peixinho no fundo do mar Nossa vida é como um barquinho no mar Deixe Jesus ser o seu piloto Meu barco é pequeno e grande é o mar Jesus segura a minha mão Ele é meu piloto e tudo vai bem Na viagem pra Jerusalém Que bom que você já sabe de cor Essas palavras maravilhosas Deus é amor Um beijo da Cris Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Tralalalalalalalalala Tralalalalalalalalala Tralalalalalalala Amém Obrigado.